Andou na pancha, o tato do rato vai te pegar Andou na pancha, o tato do rato vai te pegar Andou na pancha, o tato do rato vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Pode pegar É sem a garrafa da vião Se fingir coragem, salam a bunda Com o pilavra de um bebê vacatinho O que eu não aviso, meu capitão? O capitão, o saca, a menina, o santo, a galera Pensa a menina, o tempo é você Olha a onda! Olha a onda, olha a onda 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 Faz uma olhada, me manda, me manda Vai, 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 vai Obrigado.